E Coritiba no Mineirão, Tostão levanta a bola da linha de fundo, o goleiro não alcança e Carlinhos antecipa o beck para marcar, Cruzeiro 1 a 0. No segundo tempo, Ademir deu de bandeja para Paulinho empatar para o Coritiba, 1 a 1. O Cruzeiro foi para frente, Douglas cruzou, Tostão ajeitou, Dedé de Dora não perdoou, Cruzeiro 2 a 1. O Coritiba não desistiu, Paulinho lançou índio que chutou cruzado, o goleiro ficou olhando, tudo igual, 2 a 2. Bola para frente, Ailton cortou mal o chute do goleiro e Tobi lançou índio que fez mais um para o Coritiba no finzinho. Coritiba 3, Cruzeiro 2 e foi no Mineirão. Ademir, ele bateu, Ademir tocou na bola, gol!